Não, né? Desistiu, meu filho. Descordaram? Descordaram com café frio? Como vou dizer não a ele, pô? Eu podia ter trazido pelo... Também. Tererê. Paulo Vieira falou, leva um tererê pra ele que ele vai gostar. Tu toma um café com açúcar, sem açúcar? Com açúcar. Com açúcar ou adoçante? Adoçante. Açúcar, pô... O cara corre quantos quilômetros por jogo? Dez? Onze. Onze quilômetros por jogo, bota açúcar, três colheres logo pra ele que ele vai... Ei, olha. Não, não, obrigado. Eu quero, Edu. Eu quero porque ele vai querer também. Ok. Ok. Ó, o negócio aqui, ó. É, ó. É. – 거 será... – торgue aочь... É... – ó. E, ó... É... Ménsou. 得. É. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto